E aí pessoal, tô de volta com o detonado do Battlefield 3, vamos continuar a segunda missão do game aqui, é o seguinte, a gente tá cercado, a gente vai ter que fugir daqui, tá vendo bastantes inimigos, eles vão usar essa madeira como ponte, Outra coisa que eu queria falar pra vocês também, é que o nosso batalhão aqui, o nosso personagem, eles são todos dos Estados Unidos, né, e vai ter uma hora também que a Rússia vai entrar nessa guerra aí, eu não vou falar muito não, senão vocês não vão entender, né, mas com o passar das missões vocês vão entender, certinho. Sempre nos jogos de tiro assim, sempre retrata isso, né, a guerra entre Estados Unidos e Rússia e tal, sempre tem isso, né, aqui vocês pula, beleza, vamos só chegar até aqui mesmo, beleza, nossa, esses caras são lentão, meu, vamos, Essa parte vai ter muito tiro também, muito Rebelde Vamos ter que ser rápidos nessa parte, tá chegando muito inimigo, muito PLR Vamos Aí os caras tão conversando, né, o que que vai acontecer se o PLR tomar o poder? Então, eles querem tomar o poder, né, e pelo que eu entendi eles são terroristas também, sei lá, eu só sei que eles são do mal mesmo, beleza, tá aguardando ali, vai lançar o MW, o Call of Duty MW2, MW3, é, esse mês agora, né, estamos no dia 2, dia 10 dias, dia 8, sei lá, vai lançar o MW3, 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 M3, MW3, M1, M3, M3, M2, M3, 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 M1, M3, 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 M3. M3, 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 M8, O que é a patrulha? São dois. Estão concentrados. A gente está chamando muita atenção das pessoas também. Vamos logo. O que é a patrulha? O que é a patrulha? Estão contribuindo para brinquedo online. Um rato, quer dizer Ele vai passar correndo Vai ter um terremoto Filha da mãe, né? Como eu já falei nessa missão Chega aqui Pra chegar aqui mesmo, vocês apertem o E Aí ele vai tirar um dos cabos Mas na hora que ele tirar um dos cabos Vai aparecer um inimigo A gente vai ter que acertar uma sequência aqui Aperta o E Beleza? Só apertar o E Aí depois a gente vai ter que fazer outra sequência aqui Aperta o botão esquerdo do mouse Tá? Bem tranquilo Mas é bem tranquilo Esse cara é um filho da mãe, meu Vai Bom Aí o nosso personagem vai acertar um monte de golpe Nesse corno aí Tá bom, tá bom já, tá bom Aí ele vai tirar outro cabo Senão ele ia explodir tudo lá Ah bom, agora a gente vai ter que voltar rapidamente lá Porque Tá cheio de inimigo lá E só tem E tem poucos caras da nossa equipe lá Do Rebelde A gente vai ter que dar um apoio a eles Até chegar um apoio aéreo pra gente Beleza? Chega aqui Ah, vai ter uns inimigos ali pra matar, velho Uns ali em cima e tal Aí vai pedir pra gente subir essa escada aqui Mas eu recomendo que vocês não subam agora Matem os caras que estiverem aqui em cima De boa por enquanto As granadas Tem que tomar cuidado Aí eles vão falar pra gente subir e tal Lá É, o que eu recomendo que vocês façam nessa parte, galera É, recomendo que vocês não Nossa, deu um lag aqui Recomendo que vocês não vão Não façam o que ele pediu Que é ir ali e pegar A arma ali Não, se vocês quiser Vocês podem até ir lá Mas Não fiquem lá muito tempo Senão vocês vão morrer Nossa, tá dando muito lag nessa parte Aí, beleza Fiquem aqui onde que eu tô mesmo E matem os caras que estiverem ali embaixo Principalmente os de bazuca Porque Eles são Chatíssimos Só ficar aqui mesmo até Até chegar os 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 caras lá pra ajudar a gente Eu tô quase morrendo aqui já É que tem uns bazookas Bem Filhos da mãe ali, ó Nossa, tem outro cara de bazuca Não sei aonde Só matar os caras mesmo aí Nossa, onde que tá esse cara de bazuca? Não é aquele cara lá de cima Só esperar aí mesmo Aquela arma que tá ali Ela é até boa, mas Se vocês ficarem ali no meio É onde você tá pedindo pra ficar Ah, vocês vão morrer com certeza Tem que ser um ninja Eu mesmo não consegui É Dali, né Matar todo mundo dali Porque Essas proteções vão quebrar tudo E vocês vão morrer Hora de boa Se vocês quiserem vir aqui agora E pegar a arma Que ela é boa Bem aqui, aperta Segura o R, pressiona Agora é só voltar aqui A gente vai Controlar uma arma Que tá em cima de um carro ali Chega aqui correndo Aperta aí Vamos controlar essa arma aqui Ela 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 tem um problema Que ela Tipo Ela esquenta, tá galera Então vão dando uns tiros Tiros aos poucos Aí, né Sem Pressa Sem Pressionar muito o botão, né Mas vai dar um terremoto Os prédios Os dois prédios aí vão cair Um vai cair em cima do helicóptero Bem intenso, cara E a missão vai acabar agora, né Isso aí Isso aí, pessoal Comentem Avaliem Deixem suas sugestões Se inscrevam No meu canal E Fui Tchau Tchau